Bem pessoal, vamos em Shiba Inu e seu Shiba Token, que apesar de toda essa volatilidade do mundo cripto nas últimas horas, a BTC caindo menos 1.17% a 24.558, o Shiba Token está desenhando um candle vendedor com corpo real ainda tímido, ou seja, a gente segue dando vigência a essa onda 5. Ameaçamos aqui, demos um beijinho na mediana do canal de Keltner, mas não revogamos essa pernada impulsiva porque a gente segue transitando ainda pela banda superior do canal de Keltner. Para essa onda 5 ganhar um impulso forte até o patamar de 2, podendo bater até 2.100, é preciso romper o topo da onda 3 que está lá em 1575. E o lançamento da Shibarium é o que se comenta, mas o Shitoshi Kuzama, que é o principal dev do ecossistema, acabou alimentando a especulação sobre a sua verdadeira identidade. Muitos entusiastas do ecossistema Shiba Inu acham que ele poderia ser o Elon Musk. E ele acabou colocando aqui numa discussão no Telegram uma piada sobre isso, eu sou ou não o Elon Musk. E muitos entusiastas dessa possibilidade acabaram dizendo que isso é exatamente o que o Elon Musk diria. Ou seja, ele acabou alimentando a especulação. Mas o fato é que a proximidade dos devs desse ecossistema com o Vitalik Buterin é que é o principal. Com o Elon Musk não faz tanta diferença se o Shitoshi Kuzama é ou não o Elon Musk. Mas o fato é que os devs são muito próximos do Vitalik Buterin, o principal fundador da rede Ethereum. Gente, a gente está ainda desenhando o que parece ser uma onda 5. Se romper 1575, aí só vai parar em 2, 2 e 100. Daqui a pouco eu volto com um pouco a Dot Kuzama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.